Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro para o estudo da lição da Escola Sabatina. Vamos hoje para a quarta semana deste trimestre e vamos continuar a estudar acerca de como interpretar as Escrituras. Mais uma vez, temos aqui o pastor Paulo Cordeiro que nos vai ajudar neste estudo e eu vou pedir que faça uma oração para pedir a benção de Deus para a lição de hoje. Nosso querido e amado Pai, mais uma vez, Senhor, é a ti que recorremos para que o teu Espírito nos assista, para que tudo aquilo que iremos comunicar possa estar de acordo com a tua vontade. Senhor, queremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos seja o mesmo Espírito que venha, Senhor, iluminar as nossas mentes, possa colocar nelas os pensamentos apropriados e na nossa boca também as palavras apropriadas para podermos saber transmitir aquilo que é unicamente de acordo com a tua vontade. Abençoa-me a mim e também ao irmão Filipe Reis e a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos possam escutar. Senhor, fica, pois, connosco. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, nós já tivemos três lições que estabeleceram aquilo que podemos dizer que é o fundamento de todo o estudo que vem para a frente. Nós percebemos a validade histórica da Bíblia, a validade do seu próprio conteúdo, a sua coerência, a sua consistência, ao longo de toda a redação, embora escrita por pessoas tão diferentes, em contextos tão diferentes, e pessoas cronologicamente separadas por séculos. E agora nós vamos entrar aqui em alguma questão de conteúdo. O título da lição é, desta semana, a Bíblia, a fonte autorizada da nossa teologia. E depois o autor dividiu, ou subdividiu, a lição em alguns itens que podem influenciar a maneira como nós abordamos a Sagrada Escritura. Desde logo, tradição, experiência, cultura, razão e depois a própria Bíblia também. Ou seja, para fazer um preâmbulo ao estudo de hoje, todas estas coisas são fatores com os quais nós próprios nos confrontamos. Não há maneira de passarmos ao lado. Ou seja, o que o autor vai fazer aqui é abordar cada um dos pontos e perceber qual é o impacto bom e qual é o impacto menos bom que cada um destes fatores pode ter na nossa interpretação e na nossa leitura da Bíblia, certo? É isso mesmo. Filipe, eu gostei particularmente de uma frase aqui que vem na introdução da lição, portanto, no sábado à tarde, onde os autores, e não o autor, dizem o seguinte, estas fontes desempenham, que fontes? A tradição, a experiência, a cultura, a razão e a própria Bíblia. Portanto, desempenham um papel significativo em todas as teologias e em todas as igrejas. Não há igreja que possa dizer, não, nós estamos à parte de tudo isso, não. Portanto, todas foram influenciadas e moldadas. Todos temos experiências que moldam o nosso pensamento e que influenciam o nosso entendimento. Todos temos uma mente para pensar e para avaliar as coisas. Todos lemos a Bíblia e usamos-la para compreendermos Deus e a sua vontade. Por outras palavras, o que é que os autores pretendem nos dizer aqui? Não há ninguém que possa dizer, olha, eu não sou influenciado por nenhuma tradição, eu não sou influenciado pela minha experiência pessoal, eu não sou influenciado pela cultura que me rodeia, eu não permito que a razão da minha mente, portanto, controle, e finalmente a própria Bíblia também tem a sua influência. Ou seja, todos estes fatores têm realmente uma influência ou positiva ou negativa, portanto, na forma como nós fundamentamos a nossa teologia. E não deixa de ser interessante aqui, também como os autores aqui referem, que não há igreja cristã que não usa as escrituras para apoiar as suas crenças. No entanto, e por isso é que há tanta igreja diferente, porque repara, repara, Filipe, a maior parte das igrejas dizem que adotam a escritura, pelo menos estou a falar das igrejas protestantes, evangélicas. Quase todas elas, para não dizer todas mesmo, dizem que adotam as sagradas escrituras como o critério normativo da sua fé e da sua teologia. Pois bem, então, se assim é, porquê é que não estamos todos unidos? E ainda tem mais, pastor. Até mesmo dentro de uma própria igreja, da mesma igreja, em vários locais do mundo, pode haver entendimentos diferentes em função destes fatores que influenciam as próprias pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo. Vamos começar pela tradição. Exatamente. Para seguir um bocadinho a ordem. E aqui sobre a tradição, Filipe, eu tenho aqui um estudo já feito há bastante tempo, que eu tenho sobre isto, e eu gostaria de apresentar, e este estudo é com base em textos bíblicos, gostaria de apresentar aquilo que realmente nós podemos compreender e devemos compreender acerca da tradição. Primeiro, é importante dizer que quando nós falamos em tradição, normalmente há um conceito negativo que imediatamente aflora à nossa mente. Pelo menos aqui na nossa cultura católica. Exatamente. Mas não seja pelo facto de que nós sabemos que o fundamento teológico da Igreja Católica Apostólica Romana é não apenas a Sagrada Escritura, mas também a tradição apostólica e o magistério eclesiástico. Ok? E então, gostaria de enfatizar que a palavra tradição em si não é necessariamente sinónimo de algo negativo. Porque há tradição que é positiva. Eu quero ler dois textos que falam de uma tradição positiva e depois vamos ler outros textos que falam de uma tradição negativa. Por exemplo, o primeiro texto que eu gostaria de referir está em 2ª de Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 15. Onde o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte. Portanto, 2ª de Tessalonicenses 2, 15. Então, Paulo aqui está a fazer um apelo aos crentes que compunham a Igreja em Tessalónica para que eles permanecessem firmes e guardassem as tradições. Ora, se Paulo estava a fazer um apelo para que eles permanecessem firmes e guardassem as tradições, obviamente que estas tradições tinham que ser boas tradições. A conclusão é lógica. Mas, à frente, no capítulo 3 e no versículo 6, ele diz assim. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que ande desordenadamente e não segundo o quê? A tradição que de nós recebestes. Então, Paulo está a invocar uma tradição que os Tessalonicenses receberam deles, deles o apóstolo Paulo e o seu companheiro, nomeadamente Silas. E, exatamente, anteriormente tinha sido, portanto, Barnabé, mas depois houve uma dissensão entre eles e separaram-se. Barnabé ficou com Marcos e Silas seguiu com Paulo. Exatamente, e Silas seguiu com Paulo. Então, reparem, e neste tempo eu creio que Paulo já tinha a dupla com Silas. Então, reparem, o que é que acontece? Acontece que Paulo está aqui a fazer um apelo aos crentes em Tessalónica para que seguissem a tradição que tinham recebido os apóstolos. Então, manifestamente, há uma boa tradição. Ainda há um outro texto, em 1 Coríntios 11, 2, e esse texto também vai no mesmo sentido, 1 Coríntios 11, 2, que diz o seguinte. É também Paulo a fazer aqui um apelo, mas desta vez, aos crentes que compunham a igreja na cidade grega de Corinto, ele diz assim, de facto, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vou-las entreguei. Então, eles estavam a ser fiéis. Aqui está a fazer um louvor, ao contrário do que fez com os Tessalónicos, estava a fazer um apelo, que é mais um louvor, aos Coríntios porque eles estavam a reter as tradições que tinham recebido de Paulo. Então, manifestamente, há uma boa tradição. Claro, ok? Portanto, isso não há dúvida nenhuma. Agora, dito isto, temos que enfatizar também que há más tradições. E essas aí, nós temos, por exemplo, a referência que Jesus fez, por exemplo, às tradições dos anciãos ou às tradições dos antigos. E, por exemplo, em Mateus no capítulo 15, Mateus no capítulo 15, a partir do versículo 2, nós lemos então que Jesus aqui faz uma crítica e ele diz assim, portanto, Mateus 15, 2, porque transgridem os teus discípulos, aliás, isto foi os escribas e fariseus que se aproximaram de Jesus e que fazem esta pergunta, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, Jesus está aqui a dizer que estes líderes religiosos, porque os fariseus eram um grupo de doutores da lei, doutores em teologia. Chefes espirituais da nação. Eram chefes espirituais, os líderes espirituais da nação, e Jesus está-lhes aqui a dizer claramente que eles... Têm tradições que se opõem aos mandamentos de Deus. Exatamente. Ora, se uma tradição se opõe aos mandamentos de Deus, claro que tem que ser uma tradição que é má, não é? Até porque Paulo, naquele versículo, à Igreja de Salónica que o pastor escreveu, disse que a tradição tinha sido pregada por palavra e por carta. Isso. Ou seja, era a palavra do Evangelho que tinha sido pregada e que fundamentava a tradição deles. Nesse caso aí, já é as criações dos homens que substituírem-se e se opuseram aos mandamentos de Deus. Exatamente. E Jesus vai dizer isso mesmo, Filipe. Por exemplo, no versículo 6, diz assim, e assim invalidares pela vossa tradição... Claro. Vossa. O pronome pessoal aqui indica... Não de minha palavra. Não é minha a tradição. A tradição é vossa. Que vós criaste. Que vós criaste. Invalidares pela vossa tradição o mandamento de Deus. Então havia aqui uma tradição que estava não apenas a opor-se, mas inclusivemente a invalidar o mandamento de Deus. No versículo 9 ele diz, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E mais à frente diz aqui o versículo 12, portanto que então acercando-se dele os seus discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo essas palavras se escandalizaram? Porquê que eles escandalizaram? Porque Jesus, ele apontou a sua mira precisamente para aquilo que era a base da sua autoridade religiosa. E claro que eles não gostaram nada, não é? Temos uma passagem paralela a esta, portanto em Marcos 7, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, onde basicamente temos as mesmas coisas, mas há aqui uma outra palavra que muda um bocadinho, mas para dizer o mesmo. Então diz aqui, por exemplo, em Marcos 7, no versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, ou, segundo outra versão, a tradição dos anciãos, que são palavras sinónimas, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E no versículo 5 diz, depois perguntar-lhe os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar. Reparem que aqui a questão não era a higiene. Eu quero fazer aqui um parênteses para deixar aqui claro que aquilo que estava a preocupar aqui estes fariseus não era a questão higiênica, era uma questão religiosa. Eles consideravam que o lavar das mãos era um preceito religioso. Sim, mas o lavar as mãos em si era apenas o pretexto regulamentar que estavam a usar. Exatamente, exatamente. E depois, no versículo 7, Jesus diz, em vão porém me honram, ensinando doutrinas, são mandamentos de homens. Mandamentos de homens, não os mandamentos de Deus. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Versículo 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Cá está mais uma vez, a vossa tradição. E no versículo 13, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenares. Filipe, há aqui uma coisa que nós temos que dizer relativamente à tradição e antes de avançarmos para os outros aspectos referidos na introdução da lição. Aquilo que aconteceu no tempo da Igreja Cristã, ou seja, no tempo da história da Igreja Cristã, foi apenas uma réplica, ou seja, ou um copiar daquilo que já tinha acontecido na Igreja Israelita, digamos assim. Ou seja, no povo de Deus, no povo de Israel. Porque quando Jesus vem a este mundo pela primeira vez, ele encontra a sua Igreja orientada por líderes religiosos que davam mais importância à tradição dos homens do que aos mandamentos de Deus, invalidando inclusivamente estes últimos em favor da tradição. Então, processou-se aqui uma substituição. Ou seja, as tais tradições dos homens assumiram maior preponderância e maior compaça do que a palavra de Deus. Exatamente. E isto que tinha acontecido, portanto, no povo de Israel, e que Jesus claramente denunciou, veio depois, posteriormente, a reproduzir-se na história da Igreja Cristã. E não é isso que nós vemos também até aos dias de hoje, que acontece na maioria da Igreja Cristã? Exatamente. Portanto, põem preceitos de homens acima da palavra de Deus. Ora, isto é proíbido de fazer isto. Claro. Portanto, não se pode fazer isto. Ou seja, aí o pastor acabou de enunciar qual o segredo para perceber se a tradição é boa e deve ser aproveitada ou se é errada e deve ser rejeitada. E qual é o critério? Se está de acordo ou não com os mandamentos de Deus. Nem mais. Nem mais. Portanto, se a tradição, volto a dizer, a tradição em si não significa necessariamente ou pode não significar necessariamente se é boa ou má. A palavra tradição. Isto é como, por exemplo, deixa-me usar aqui um exemplo, talvez não é muito apropriado, mas talvez compreenderão o ponto onde eu quero chegar. Quando às vezes alguém me pergunta será que a televisão é boa ou é má? Bom, a televisão em si não é boa nem é má. Depende dos conteúdos que passam lá e daquilo que eu assisto. Como os livros comprando. Como os livros, como o computador. Um computador não é bom nem é mau em si. Depende daquilo que eu faço com o computador, não é? Então, a tradição não é boa nem má em si. Agora, há tradições boas, há tradições más. Como é que sabemos discernir umas das outras? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser a norma absoluta, o crivo pelo qual nós analisamos tudo. Claro. E depois, nós falámos há pouco que nós aqui em particular, aqui em Portugal, não é? Nós estamos envolvidos numa cultura predominantemente católica, historicamente católica, não é? Em que o catolicismo coloca a tradição... Acima da palavra de Deus. Acima da palavra de Deus. Exatamente. Inclusive, coloca a tradição e o magistério da igreja, não é? Ou seja, os ditames da igreja, acima da própria palavra de Deus. E esta é uma inversão, exatamente igual a essa, que Jesus acusou os fariseus de fazerem. Exatamente. De colocarem a tradição dos pais, até porque há um argumento... Não há nada novo debaixo do sófilo. Nada novo. Há um argumento que nós ouvimos, muitas vezes, e que implica aqui, que é quando alguém está a falar da sua herança religiosa, vem a famosa frase, que alguns transformam em máxima, os meus pais foram assim, toda a minha família foi assim, ou seja, o que me importa é seguir a linha... Tradicional. A linha tradicional é esta, é assim que eu vou... Bom, se essa linha tradicional fosse boa, tudo bem. Estávamos de acordo com o Paulo, com aquilo que lemos. O problema é que não é. Pois é. O problema é que não é boa. Pois é. Muito bem, pastor. Agora podemos passar a falar um bocadinho sobre a experiência. E isto aqui... Ui, aqui também há... Estamos a entrar no terreno... Há pano para mangas. É. Muito subtil. Há pano para mangas. Também, não é? Porque é ou não é bom perguntar a alguém ter uma boa experiência com Deus? Claro, sem dúvida nenhuma, não é? É ou não é bom experimentar e ver que o Senhor é bom? Com toda a certeza. Então, de que forma é que a experiência se pode tornar algo de negativo ou algo de prejudicial à vida e à vivência cristã? Mais uma vez, se nós quisermos colocar essa experiência acima da palavra de Deus. Ou seja, todos nós vivenciamos experiências. Isso é... Isso é... Até pedimos aos irmãos para vir à frente e dar um testemunho, muitas vezes, não é? Exatamente. Isso é indesmentível, não é? Agora, mais uma vez, nós temos que... Assim como nós temos que testar a tradição à luz da palavra de Deus, ou seja, no confronto com a palavra de Deus, nós temos que também testar as nossas experiências à luz da palavra de Deus. Se eu tiver uma experiência que é condenada pela palavra de Deus, eu devo rejeitar. Ou seja, devo considerar que essa minha experiência é não válida. Uma ocasião, um irmão nosso que o pastor até conhece também, estava a contar um testemunho de uma situação muito delicada em que ele foi, de alguma forma, salvo, miraculosamente. E então contou a história de alguém que chegou junto dele e que o ajudou na hora e alguns de nós ficámos a pensar, provavelmente Deus enviou um anjo para o ajudar ali. E quando dissemos isso, ele disse, não, não era um anjo. Não era um anjo porque ele tinha um cigarro na mão e estava a fumar. Ou seja, quando a experiência implicou em algum ponto que contrariava um princípio, neste caso, um princípio moral de saúde, não é como é evidente, ele rejeitou que pudesse ser ali alguma intervenção divina porque não queria acreditar que um anjo se manifestasse a fazer algo que seria um mau exemplo, uma evidente. E o raciocínio desse irmão estava absolutamente correto. Correto. E, portanto, houve uma experiência ali que ele a contou, mas teve o cuidado de ressaltar que havia ali um ponto que ele não poderia estar de acordo porque a experiência não estava de acordo com o princípio que ele tinha aprendido. É isso mesmo. Qualquer experiência, é muito importante enfatizar este aspecto, qualquer experiência que fuja a um assim que está escrito a um assim que diz o Senhor deve ser rejeitada. Pastor, no campo protestante, isto, o que eu vou dizer que é bastante importante, nota-se principalmente na América do Norte, mas já se começa a arrastar para outras partes do mundo, a experiência da igreja evangélica, nomeadamente, ela tem arrastado muito para um tipo de religião mais emocionalista e sentimentalista. E, para isso, não necessariamente isso se materializa naquele culto pentecostal que as pessoas estão com as mãos no ar, os olhos fechados, enfim, a dizer palavras que ninguém percebe, não necessariamente, mas quando aquilo que nós sentimos, a experiência que temos, aquele ardor no coração, aquela emoção, aquele grande sentimento, se torna a razão e o fundamento da fé que professamos, isso é muito fogaz, isso é muito efêmero, isso espalha-se com muita facilidade. E pode ser perigoso. Porquê? Porque pode haver ótimas emoções por motivos errados, também, não é? Olha, Filipe, deixa-me contar-te aquilo que foi a minha própria experiência após a minha conversão. Houve ali uns anos de grande e intenso estudo da palavra de Deus que eu fiz. Mas muitas vezes me vinham ideias à mente e eu sabendo que a minha mente poderia ser influenciada quer pelo Espírito Santo, mas também quer por Satanás, eu às vezes, quando não tinha a certeza se aquele pensamento me vinha à mente era inspirado ou não, eu ficava de pé atrás, digamos assim. Eu não queria duvidar que fosse de Deus, mas também, por outro lado, eu não queria ter a certeza plena sem a confirmação. E muitas vezes eu pedia a Deus que me ajudasse a confirmar se aquela impressão, aquela convicção que eu tinha vinha a Deus ou não. E muitas e muitas e muitas vezes eu vi Deus a levar-me à palavra de Deus e eu a receber a confirmação pela palavra de Deus. Quando isto acontecia, então eu, como fazia, eu punho o check, o sinal de confirmado, e dizia, ok, então agora eu tenho a certeza que aquilo que eu vivenciei ou aquela convicção que eu tinha vem de Deus. E porquê que eu chegava a essa conclusão? Porque já tinha feito o teste em confronto com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus confirma, tudo bem. Se não confirma, então é para rejeitar. Eu gostaria de citar um exemplo de algo que eu assisti. Não assisti ao vivo, como estamos aqui, mas vi uma gravação, vi um programa, não é? E que tem a ver com esta linha que os autores escrevem que dizem assim, as experiências podem ser muito enganadoras. Exato. É assim a frase que diz aqui. Então o que é que eu assisti, pastor? Houve uma senhora médium com poderes de evidência, não é? E eu coloco poderes entre aspas, não deixa de os ter, mas coloco poderes entre aspas. Exatamente, exatamente. Porque eles têm poder, só que é um poder que vem da fonte errada. Muito bem. Da fonte do inimigo. É como o pregador do Evangelho, também tem poder, mas tem que ser um poder fora de si mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Pronto, mas havia uma senhora com poderes de evidência que estava adiante de uma assembleia para, supostamente, era esse o objetivo do programa, conversar com algum parente falecido de alguém que estava na assistência. Portanto, isto, com todas as letras, era uma sessão espírita coletiva. E o que é que eu vi, pastor? Eu vi que aquela pessoa começou a olhar, apontava alguém entre as 50 pessoas que estavam na assistência, que não conhecia ninguém, e começava a descrever alguém que estava a ver ao lado dessa pessoa. Assim que começava a descrever e a dar detalhes da descrição, a pessoa que estava na assistência começava a tremer e a chorar porque imediatamente identificava quem era aquela pessoa. Ora, no contexto que estamos aqui a dizer, aquilo foi uma experiência fantástica. Uma experiência tremenda. Aquela pessoa nunca mais esqueceu daquilo na vida. E ninguém pode negar que essa experiência é real. Com certeza que não. Com certeza que não. Agora, esta experiência, demonstra uma religião verdadeira de acordo com a Bíblia, sim ou não? Não. E esse é que é o problema aí. Exatamente. Ou seja, sem dúvida nenhuma que aquelas pessoas foram embora todas marcadas profundamente com aquilo, o problema está em não fazer a pergunta se eu sou cristão, se era o caso de ser cristão, não é? Se eu sou cristão, o que é que o firme fundamento da minha fé, que devia ser a Bíblia, diz acerca desta experiência? Exatamente. Ou seja, o firme fundamento da minha fé dirá que os mortos não falam nada, não sabem nada e, portanto, por muita experiência que eu tenha tido, por muita emoção que eu tenha tido, por muito verusímel que possa parecer aquilo que está ali, porque parece muito verusímel, não é? Alguma coisa tem que estar mal aqui. Eu posso até nem perceber o quê, mas alguma coisa tem que estar errada, porque não está de acordo com aquilo que eu aprendo da Bíblia. Exatamente. E eu gostaria de enfatizar aqui um aspecto, Filipe, que é o seguinte. Há irmãos nossos que, por vezes, dizem que, por exemplo, determinadas experiências, aquilo é tudo mentira, não existe. Não, não é verdade. Para dar um exemplo, aqui em Portugal nós sabemos que existe um dos santuários mais marianos do mundo, que é o Santuário de Fátima. Se não for o mais mariano de todos mesmo. Se não for mesmo o mais mariano de todos, exatamente. Portanto, há mais, não é o único, mas este é um dos principais santuários marianos do mundo inteiro. Fátima. Aliás, Fátima está no distrito de onde vêm todos os meus ancestrais. Os meus pais são do distrito de Santarém, os meus avós, bisavós, trisavós, por aí fora. Portanto, era tudo ali do distrito de Santarém, onde está, portanto, é no distrito onde está o Santuário de Fátima. E quando as pessoas vão a Fátima, muitas delas vivem experiências. Eu não nego a experiência que elas vivem lá. Eu não nego. Eu não nego que essas pessoas às vezes até possam ter visões. Eu não nego, por exemplo, que aquelas pessoas vão a uma sessão espírita, veem lá uma figura de um familiar falecido. Portanto, então vou... Isso não podemos negar isso. Vou mais longe para algum amigo católico que esteja a assistir. Também não negamos que os três pastorinhos viram alguma coisa naquele dia. Exatamente. Não tenho dúvidas. Não negamos acerca disso. Reparem, não estou a afirmar a pé juntos que viram, mas também... Não temos dúvidas que possam ter visto. Exatamente. Agora, o que nós temos que compreender à luz da palavra de Deus é se aquilo que viram, se aquilo que experimentaram vem da parte de Deus ou se vem da parte do inimigo. Claro. Da parte do diabo. Claro. Porque o diabo tem poder para dar visões às pessoas, para fazê-las sentir experiências também arrebatadoras, etc. Portanto, aí é que está... Portanto, tem que ser à luz da palavra de Deus é que se testa cada experiência, cada visão, tudo. É para nós sabermos se estamos em conexão com algo que vem de Deus ou se estamos em conexão com algo que vem do inimigo. Claro. Porque, como já dizíamos aqui numa lição anterior, o grande, digamos, a grande cosmovisão que a Bíblia nos apresenta é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. entre as forças sobrenaturais do bem e as forças sobrenaturais do mal. E, portanto, o discernimento que a Bíblia nos aconselha a ter é a capacidade que nós temos, alimentada pela palavra de Deus, de saber discernir aquilo que vem da fonte do bem e aquilo que vem da fonte do mal. Muito bem. Portanto, a experiência só por si não é critério seguro. Com toda a certeza. Até porque, se assim for, o que vai acontecer é que não existe uma religião cristã. Existem milhões. Porque cada um vai ter uma experiência diferente, que pode não apenas ser diferente da da outra pessoa, mas pode entrar em conflito com a experiência da da outra pessoa. Já agora que diz isso, eu vou apresentar o outro extremo. E o outro extremo é, muitas vezes, há pessoas que pensam que aquilo que uma multidão, por exemplo, ou uma grande quantidade de pessoas vive, se todas as pessoas dizem o mesmo, se todas as pessoas se sentiram o mesmo, então é válido. Não necessariamente. Nesse caso, seria válido escolher Barrabás em vez de escolher Cristo, porque a esmagadora maioria escolheu Barrabás. E a Bíblia tem um texto em Êxodo que diz não sigas a multidão para fazer o mal. Normalmente, a multidão não está do lado certo. Portanto, é perigoso seguir a maioria. É perigoso seguir a maioria. E porquê que eu digo isto? Por exemplo, Jesus, em Mateus, no capítulo 7, em pleno contexto do Sermão da Montanha, ele avisou para algo muito importante. Reparem, em Mateus, no capítulo 7, e nos versículos 13 e 14, lemos o seguinte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos, enfatizo, muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos, enfatizo mais uma vez, poucos os que acertam com ela. Então, segundo Jesus, a maioria está do lado errado. Só uma minoria está do lado certo. Portanto, olhar para a maioria para daí retirar o critério do que é verdadeiro e do que é falso, não é critério seguro também. Pastor, nós falámos da tradição que se calhar para o crente católico diz mais respeito, falámos da experiência que se calhar para o crente evangélico pós-moderno diz mais respeito. E já agora, eu há bocadinho pensei que ias falar da experiência da Igreja Emergente. Sim, também podemos tocar nisso. E existe um movimento, aliás, essa expressão Igreja Emergente não é uma igreja-instituição, não é uma nova instituição religiosa, uma nova denominação. É um movimento. É um movimento ideológico, portanto, que fez penetrar ideias dentro das igrejas evangélicas protestantes. Infelizmente, essas ideias também já atingiram alguns dentro da nossa igreja. E esse movimento da Igreja Emergente dá muita ênfase à experiência. basicamente, a noção básica que eles querem transmitir é esta. Nós podemos e devemos experimentar Deus. E se te faz sentir bem, se te sentes realizado espiritualmente, então estás de bem com Deus. Exatamente. E agora, eles não apenas dizem que é importante cada um experimentar Deus, mas propõem mecanismos ou técnicas ou exercícios métodos para cada um poder por si mesmo é experimentar Deus. E um desses métodos, ou dois desses métodos, são a oração contemplativa e a oração centrada. O que é a oração contemplativa? É a pessoa, por exemplo, começar a contemplar uma... E, por exemplo, a natureza, começar a fixar ou olhar numa montanha ou numa árvore ou numa erva ou numa flor. Ou seja, e concentra-se, 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 concentra-se para, supostamente, isto é o que eles dizem, supostamente, esvaziar a sua mente de coisas que possam estar a ser empecilhos na comunicação entre essa pessoa e Deus e quando, finalmente, através dessa contemplação ou, por exemplo, há outra técnica que é a oração centrada em que a pessoa faz uma oração que se centra-se numa expressão, numa palavra. diz Cristo, 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 e fica a dizer isso 10, 15 minutos. Então, o que é que eles dizem? Após uma contemplação repetida ou uma oração centrada repetida, finalmente, a nossa mente esvazia-se de qualquer lixo que se possa interpor entre nós e Deus e, finalmente, Deus se pode revelar a nós e falar à nossa mente. Sabes o que é que estes mecanismos, estas práticas fazem? É desligar a nossa parte cognitiva, ou seja, a nossa parte racional e ao desligarmos a parte racional porque fazer esse exercício é um tipo de auto-hipnose em que nós nos auto-hipnotizamos. Ao fazermos isso é como se desligássemos o interruptor da parte racional e aí as forças do mal podem agir muito mais facilmente na nossa mente. E aí a voz que se ouve não é a voz de Deus mas sim a voz do inimigo. Isto é perigoso. A hipnose é uma forma de controle mental do outro. Exatamente. Deus não pode agir dessa maneira. Deus tem que deixar o outro ter a sua livre escolha por opção. Dentro da hipnose não existe isso. Não existe. E os apóstolos Paulo e Pedro foram muito claros ao dizer que nós devemos adorar a Deus de forma racional. O que é que isto quer dizer? Não é apagando a parte racional pelo contrário dando ênfase à parte racional. Eu sei por exemplo que repare isto é um dado da neurofisiologia eu estudei neurofisiologia durante o meu curso de enfermagem e no estudo reparem a neurofisiologia é bem diferente por exemplo do estudo da psiquiatria porque a neurofisiologia é baseada em factos é baseada em coisas concretas é o estudo do cérebro e quando nós estudamos o cérebro nós sabemos que a parte racional ou seja aquilo que nos faz pensar raciocinar como seres humanos está localizada aqui na parte frontal do nosso cérebro é chamado o lóbulo frontal eu creio que não é por acaso que quando no livro do Apocalipse diz que recebem o sinal na testa ou seja é uma aceitação na nossa mente racional de determinada coisa ok? Então debaixo do lóbulo frontal está uma outra parte do nosso cérebro onde está o chamado sistema límbico que é o centro das nossas emoções e sentimentos não deixa de ser interessante que na própria arquitetura cerebral que Deus como Criador formou a parte que controla a parte racional está por cima e a parte que controla as emoções está por baixo como que para nos dar a entender que a razão deve sobrepor-se ou deve estar no controle das emoções e não o contrário não o contrário ora na experiência quando se tenta colocar a experiência por cima da razão isso dá mau resultado nós vamos passar a parte da cultura mas quero encerrar só esta parte da experiência porque não resisto mesmo a dizer o seguinte e não vamos falar acerca disto não era mais meia hora só neste ponto aqui uma das principais ferramentas que existem para potenciar este tipo de religião emocional é a música e nós vemos isso hoje muito claramente porque há estilos musicais que até já são introduzidos na nossa igreja que refletem esse tipo de repetição notas prolongadas etc e já existem estudos e artigos e conteúdos feitos que nos permitem perceber isso mesmo porque é que tu achas que o rei Nabucodonosor colocou lá uma banda musical na planície de Dura com certeza com certeza aquilo era para inebriar a mente dos adoradores que lá estavam para hipnotizar o rei Saúl quando queria mudar o estado de espírito nos chamavam um músico também para ele muito bem foi só um parênteses apenas para acrescentar ao que dissemos vamos passar aqui agora a parte da cultura não menos importante do que as anteriores que nós falámos porque a cultura é o meio ambiente onde nós vivemos sempre portanto alguém pode dizer olha eu até nem tive muita experiência e a tradição para mim não é muito importante bom podemos discutir sim ou não mas a cultura de certeza que a pessoa é confrontada com a cultura onde vive e há pouco quando estávamos a fazer a introdução a questão cultural é tão básica e tão simplista quanto isto nós estamos aqui com uma gravata se estivéssemos a fazer este programa noutra parte do mundo falávamos a mesma coisa mas se calhar nem estávamos com uma gravata até provavelmente estávamos vestidos com uma túnica por exemplo provavelmente agora mais uma vez a pergunta é a mesma a cultura tem algum impacto positivo ou negativo naquilo que naquilo que é a nossa experiência a nossa realidade a nossa vida cristã mais uma vez a cultura em si não é necessariamente má há coisas na cultura que são boas mais uma vez nós temos que filtrar aquilo que a cultura circundante na qual nós vivemos nos transmite e temos que filtrar com que filtro mais uma vez é o filtro da palavra de Deus portanto há coisas na cultura que são boas mas há também infelizmente muitas coisas na nossa cultura qualquer que ela seja que são más e portanto a palavra de Deus é uma norma que deve transcender a cultura na qual nós nos movemos e assistimos eu acho muito interessante aqui uma frase da Irma White que os autores colocaram que diz os seguidores de Cristo devem separar-se do mundo em princípios e em interesses depois diz também que não se devem isolar do mundo ou seja nós vivemos no mundo como é evidente como é que poderíamos dar testemunho a alguém se estivéssemos aí dentro de uma caverna isolados sem contacto algum mas depois diz que embora estando no mundo porque estamos no mundo em termos dos princípios e dos interesses que governam a nossa ação devemos estar completamente separados e é muito fácil a cultura que nos rodeia nos impingir certa forma de comportamento e eu vou dar um exemplo que é bastante claro na minha opinião e o pastor já dirá que é o que está no capítulo 3 de Daniel os três rapazes Sadrach, Mezach e Abednego que não se curvaram ou Ananias, Misélias e Arias eu vou te dar os nomes judaicos exatamente isso mesmo mas sabemos que quem estão a falar são as mesmas pessoas não eram os únicos três judeus que estavam lá naquela planície e portanto a maneira como a cultura os absorveu e naquele caso era uma cultura opressiva porque eles iam ser condenados à morte a maioria cedeu à cultura vigente quando quando o povo sai do Egito e Moisés os traz para o deserto começaram a queixar-se da comida com saudades da comida que tinham lá no Egito ou seja aquela cultura já os tinha observido tanto que estavam com saudades daquilo quando ainda tivemos um trimestre aqui atrás quando Esdras Zorubabel e Neemias começaram a liderar o povo que voltou para Jerusalém muitos ficaram lá porque já estavam muito bem e muito bem entre aspas inseridos dentro daquela cultura ou seja este é um perigo que não é de agora é um perigo que já vem de trás sempre mas que continua até aos dias de hoje continua até aos dias de hoje e eu ao longo da minha vida tenho-me percebido de muitas vezes do poder opressivo que a cultura pode exercer sobre cada um de nós é verdade quem pertence a uma determinada tradição vive o mesmo problema quem se deixa levar pela experiência também quem se deixa levar pela razão que ainda devemos falar também e qual é qual é este este poder é que a cultura exerce sobre nós muitas vezes um poder até inconsciente ou seja que nós próprios não temos consciência disso e que tem que ser muitas vezes de uma forma racional que nós devemos dizer não eu não aceito isto porque eu agora sei que isso se opõe aquilo que diz a palavra de Deus e não é fácil fazer isto porque quando tu fazes isso tu estás a romper com os costumes com as tradições de todos à tua volta imagina tu estás numa numa família de repente tu tens conhecimento da palavra de Deus tu queres pôr em prática os princípios da palavra de Deus todos à tua volta da tua família vão dizer o Filipe enlouqueceu claro e quem é que já não viveu essa experiência daqueles que viveram uma experiência de se entregarem pela fé ao Senhor Jesus Cristo todos já viveram de uma forma ou de outra claro que a experiência de cada um é diferente não é mas há aqui um denominador comum que é o facto de todos aqueles que viveram esta experiência de se entregarem ao Senhor viveram uma experiência de serem criticados pelos outros mas o que é que se passa contigo mas deram-te a volta à cabeça não é assim que nós somos fizeram uma lavagem ao cérebro sempre fizemos assim porque tu agora achas que deve ser de forma diferente porque é que só tu é que tens razão e estamos todos errados exatamente e porque é que antes sempre comias isto e agora não comes tanta coisa exatamente ó pastor eu quero introduzir aqui um caso concreto para demonstrar claramente como é que este fator infelizmente influencia a nossa igreja até de uma forma dramática nas suas consequências e o que eu vou dizer não é nada de segredo não é nada de espantoso é algo que é perfeitamente público e declarado que é o quê? nós alguns anos atrás tivemos na nossa igreja um debate acerca da ordenação inclusive ao máximo nível da igreja foram organizadas foi organizado um comité para abordar o assunto da ordenação em particular a ordenação do sexo feminino certo? e os relatórios desse estudo foram tornados públicos portanto não estou aqui a divulgar segredo nenhum como é evidente e o que eu reparei na altura e que me chamou a atenção neste ponto e agora eu quero introduzir no contexto desta lição sobre a cultura é que um dos relatórios que defendia a ordenação feminina como válida biblicamente introduzia um novo ou recente ou mais recente método hermenêutico ou seja de interpretação das escrituras que é o assunto do trimestre para justificar essa mesma posição de favorecimento da ordenação feminina e eu até escrevi aqui para não me enganar e numa tradução literal o melhor possível o método que foi assumidamente usado foi um método histórico cultural baseado em princípios e o acrescento desta palavra cultural é crítica aqui porque se vamos a fazer uma abordagem ou uma hermenêutica histórica que já reconhecemos mas acrescentamos o cultural nós estamos a abrir a porta a uma série de influências que depois não conseguimos controlar com toda a certeza o histórico eu estou de acordo baseado em princípios também estou de acordo mas quando o cultural choca com o histórico e com o baseado em princípios o que é que vai prevalecer aqui quando há um confronto entre as duas coisas por exemplo na nossa cultura o mais normal para toda a gente seria a igreja ao domingo então se o meu método também implica o cultural também passo a ir ao domingo a sociedade está a se tornar de tal maneira que culturalmente e socialmente é aceite a homossexualidade em todas as suas formas então com base neste princípio cultural ou com uma interpretação e uma leitura que toma por base a cultura então eu posso aceitar isto também como uma coisa normal é muito perigoso fazer esta introdução aqui naquilo que são as bases do nosso pensamento religioso é perigosíssimo e eu até diria mais se esse método de interpretação proposto pela divisão norte-americana se esse método que já foi proposto pela divisão norte-americana atenção deve aqui ressalvar que isto não foi aceito pela igreja mundial graças a Deus estamos a referir apenas a um relatório de uma entidade exatamente ou seja há uma proposta nesse sentido mas a igreja mundial não aceitou e eu acredito que nunca aceitará e dou graças a Deus por isso porque se esse método de interpretação fosse aceito a pouco e pouco todos os princípios fundamentais nos são caros a nós adventistas do sétimo dia iriam ser deitados por terra um por um até porque a cultura iria sobrepor-se a esses métodos da mesma maneira como nós criticamos quando a tradição também o faz e essa palavra cultura associada a esse método já agora dizer que este método bom deixa-me ver um bocadinho mais atrás em 2010 portanto há 10 anos atrás quase há 10 anos eu tive o privilégio de participar num encontro de pastores das uniões portuguesa e espanhola esse encontro realizou-se no colégio adventista de Sagunto em Espanha que é um colégio adventista e eu por acaso gostei muito desse encontro tivemos ali alguns professores da universidade adventista de Andrews nos Estados Unidos e eu lembro de um deles Richard Davidson dizer portanto que no passado na universidade de Andrews houve lá vários professores de teologia que adotavam o método histórico crítico o método histórico crítico é um método racional já agora estamos aqui a falar também um bocadinho sobre a razão a parte quarta-feira ou seja o que é que a razão procura fazer a razão procura este método histórico crítico põe a razão acima da palavra de Deus isto é para ser muito franco e pôr as coisas terra terra pôr os pontos nos ios portanto o método histórico crítico afirma que a razão está por cima de tudo ou seja a forma de eu raciocionar aqui não não está a falar de sentimentos nem de emoções aqui estamos a falar da razão da parte racional sempre humana com certeza humana mas a razão deve ser colocada segundo esse método eles não afirmam isto assim de uma forma muito declarada mas o na prática é o que acontece a razão humana fica por cima da palavra de Deus ora isso também não é válido porque a razão humana também tem que se sujeitar à palavra de Deus eu há bocadinho disse e quero agora completar o quadro que assim como a razão eu usei aquela imagem portanto da arquitetura do nosso cérebro em que a parte do cérebro que comanda os nossos pensamentos o nosso raciocínio está por cima dos sentimentos mas por cima da razão tem que haver a consciência e a consciência tem que estar iluminada pelo Espírito Santo à luz da palavra de Deus ou seja há aqui uma hierarquia ou seja eu não posso permitir que a minha razão se sobreponha à palavra de Deus a minha razão tem que estar em sujeição à palavra de Deus eu vou dar um simples exemplo eu estou aqui abrem muitos parênteses mas depois eu vou fechar os parênteses todos eu lembro uma vez um professor meu teologia ter dado um exemplo muito feliz de mostrar que por exemplo os mergulhadores que fazem mergulho e sobretudo a grande profundidade todos eles eu não sabia disso portanto nunca fiz mergulho mas todos eles são ensinados no curso de mergulho que há uma baixa profundidade ou profundidades elevadas portanto eles a pressão exerce um poder sobre o seu cérebro e um dos efeitos práticos que eles sentem é ficar desorientados e eles pensam que a superfície ou seja a superfície para onde devem vir é ao contrário é para baixo então é-lhes ensinado que ali eles não podem guiar-se pelos sentimentos eles devem-se guiar por um sinal racional e esse sinal racional é ver para que direção vão as bolhas que saem da sua máscara e para onde as bolhas vão é para onde eles têm que ir e há relatos de experiências de mergulhadores que viveram a experiência de sentir que as bolhas estavam indo na direção errada mas aí eles tiveram que fazer com que a razão prevalecesse sobre o sentimento porque o sentimento que eles tinham é as bolhas estão erradas eu devo ir na direção oposta às bolhas se eles fossem na direção oposta às bolhas era a morte certa portanto eles têm que seguir a razão e seguir as bolhas pois bem no campo espiritual nós não podemos permitir que nem os sentimentos nem mesmo a razão tenham a supremacia sobre a consciência e a consciência tem que estar em sujeição à palavra de Deus isto é extremamente importante agora voltando àquilo que eu estava a dizer há bocadinho o método que tu falaste portanto histórico ou cultural baseado em princípios é uma versão soft digamos assim ligeira do método histórico ou crítico que esse professor que eu há bocadinho referi Richard Davidson ele disse que no passado infelizmente alguns professores da Universidade de Andrews adotavam o método histórico ou crítico já lá vai no passado isso felizmente é algo do passado a maior parte dos professores hoje não adotam esse princípio provavelmente existem alguns que adotam ainda digamos um método mais subtil e nunca nos podemos esquecer que o inimigo é subtil muitas vezes aquilo que ele não consegue diretamente ele consegue de forma subtil até porque esta questão da cultura é uma eu vou usar uma expressão minha é uma desculpa muito boa para seguir em frente com a nossa própria vontade e outra coisa Filipe essa questão da cultura não é só que nós nos devemos deixar guiar pela cultura circundante de hoje eles dizem que nós não podemos às vezes levar à letra certas coisas que estão na palavra de Deus porque os autores bíblicos foram influenciados pela cultura da sua época isso para mim é muito perigoso então a Bíblia não é transcultural nesse caso não é e não é porquê porque os autores foram influenciados pela cultura da sua época mas há aqui um perigo ainda muito maior é que se os autores bíblicos qualquer um deles dos 40 que escreveram a Bíblia foram de facto já não digo na totalidade mas pelo menos em alguma parte influenciados pela cultura logo aquilo que eles escreveram foi influenciado pela cultura e não foi a revelação divina então nesse caso nem toda a escritura é inspirada por Deus claro só uma parte da escritura é que é e deixa de ser importante para o tempo de hoje mas e se só uma parte da escritura que foi inspirada por Deus e a outra foi inspirada pela cultura da época em que o escritor bíblico viveu então nesse caso pergunta-se ou impõe-se naturalmente a pergunta e como é que nós sabemos aquilo que foi inspirado por Deus e aquilo que foi inspirado pela cultura somos nós a definir isso então isto abre as portas milhões de interpretações da Bíblia eu diria isto é como abrir um ninho de vespas claro isto agora cada um faz o que quer isto é terrível portanto isto é um caminho perigosíssimo o pastor já nesse comentário que fez agora já tocou no assunto a razão e não haverá assim muito mais para dizer contudo não podemos deixar de dizer que esta questão da razão se sobrepor à palavra de Deus assumiu principal preponderância nos últimos duzentos e poucos anos depois do período do iluminismo em particular em França que se espalhou pelo mundo inteiro como é evidente eu iria até fazer um resumo histórico com isto poderíamos terminar Felipe que é o seguinte se nós olhamos para a história nós vemos que durante séculos imperou portanto uma mentalidade em que a cultura estava portanto era digamos alimentada pela tradição ok e estou a falar portanto nomeadamente da tradição da igreja católica apostólica romana depois com o efeito da revolução francesa portanto muda-se de paradigma ou seja em vez de ser a tradição passou a ser a razão porque a razão é muito digamos é muito reparem quem já viveu em França ou quem conhece um pouco a cultura francesa que é o meu caso posso dizer que a língua francesa é a minha segunda língua comecei a aprender desde os 10 anos e domino perfeitamente o francês a língua francesa a mentalidade francesa é uma mentalidade muito estabelecida na razão portanto os franceses eles querem que seja tudo fixista não tudo demonstrado pela razão se for racional pode ser aceito e a partir daí é fixista é imutável não há maneira de dar a volta se não se puder provar pela razão então não não se deve aceitar daí porém em causa por exemplo o que é de caráter sobrenatural na palavra de Deus como os milagres seriam os saduceus modernos exatamente exatamente então repara a revolução francesa traz um novo paradigma à sociedade sobretudo às sociedades ocidentais que é a razão atualmente e sob a influência de movimentos religiosos como aquele que referimos há bocadinho da igreja emergente agora quer-se passar a dar mais ênfase à experiência então já vivemos a época da tradição depois passámos da era da tradição digamos assim à era da razão e agora estamos a passar à era da experiência pois bem nem uma nem a outra nem a outra são válidas eu ia perguntar quando é que passámos à era da bíblia isso é que é o interessante não é? a lição termina falando da bíblia que não vamos gastar tempo porque já deixámos perfeitamente claro qual é o papel da bíblia é deixar que seja a bíblia bom há aquele texto de espírito profecia que diz que Deus terá sobre a terra um povo que adotará a bíblia e apenas a bíblia como a regra de fé e prática para todas as coisas muito bem eu acredito que esse povo está em formação e que cada vez mais ele se manifestará e será manifesto ao mundo e cá está o grande aporte que nós como adventistas do sétimo dia temos que dar e devemos dar à sociedade global em que vivemos que é mostrar não todos os princípios morais e doutrinários devem se reger por um assim está escrito por um assim mesmo eu acho que é um bom resumo da lição desta semana e eu vou terminar com oração nosso bom Deus nosso Senhor te queremos agradecer por todas as bênçãos que tu nos dás e porque mais uma vez podemos abrir a bíblia para perceber estes assuntos tão importantes te queremos pedir que para alguém que esteve a ouvir possa ter sido benéfico possa ajudá-lo a compreender o mundo que nos rodeia e as influências boas e más que temos fica connosco durante esta semana para que cada um possa estudar afincadamente esta lição te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Amém nós voltamos na próxima semana com o estudo da lição número 5 até mais amém